O Balanço Geral tem muita informação, tem opinião, tem prestação de serviço, tem a interação com os nossos telespectadores e tem as quentinhas da hora. Eu fico aqui procurando, fora do ar, Ney, me conta a última. Chega mais, conta pra gente as últimas da movimentada. Boa tarde, João. Boa tarde a todos vocês. Eu acho que o clima hoje ainda é o Criciúma, né, João? Criciúma, nesse momento, Criciúma... Está otimista. Eu até tenho uma sugestão, né? Que a comissão técnica, os jogadores, vamos até a Igreja Universal, hoje tem a noite do descarrego, para tirar um pouquinho essa urucubaca, né? Em vez de sair, o time ganha, porque na zona de rabachamento, meu irmão... Não merecemos estar, né? Está feia a coisa. Vai lá. É isso aí, vamos lá. Depois da polêmica do uso do dinheiro público por prefeituras de pequenos municípios brasileiros para a contratação de shows sertanejos por somas milionárias, o prefeito Clésio Salvaro, que sábado foi ofitrião e Criciúma do show nacional da dupla João Neto e Frederico, em um vídeo que começou a circular ontem à tarde, tira o seu da reta e declara Prefeito não é louco. Aqui não tem dinheiro da prefeitura. Veja a declaração do Salvaro. Olá, meus amigos que me seguem nas redes sociais. Estou gravando esse vídeo e vou dizer o seguinte. Nós estamos aqui, no Parque das Nações, no grande show nacional do João Neto e Frederico. Só para dizer que o prefeito aqui não é louco. Aqui não tem dinheiro da prefeitura. Aqui é o patrocínio da Caixa Econômica Federal, uma conquista do senador Espírito e Almin, com o valor de mais ou menos 180 mil reais. Era um show que era para ser realizado no dia 0 de janeiro, para comemorar os 142 anos, a diversidade da nossa cidade, mas por conta da pandemia não fizemos. Estamos fazendo agora e aproveitamos para fazer o primeiro festival de solidariedade. São 18 entidades que estão sendo beneficiadas. Repito, não tem dinheiro público da prefeitura. Falou, gente. Um abraço. Não tem dinheiro público da prefeitura, mas tem da Caixa Econômica Federal. Foi pago 180 mil reais nesse show ali, que, infelizmente, a chuva atrapalhou um pouco o público, né? Mas assim foi celebrado os 142 anos de Criciúma. Com o registro nos últimos dias de mais quatro óbitos por Covid e o aumento do número de novos casos, os dados ainda são mais preocupantes ainda. 95 mil Criciúmenses ainda não tomaram a terceira dose da vacina. A baixa procura pela terceira dose da vacina vem preocupando as autoridades de saúde de toda a região sul. E as orgias gastronômicas na região continuam, reunindo amigos para comer, beber, brindar a vida. A cena foi no fim de semana no sítio do Morro da Lagoa, em Uruçanga. Deu uma turma da mais fina estampa. Estavam ali o delegado Ulisses Gabriel, o Gustavo Janinha, Felipe Valvassori, Rodrigo Felipe, Andrei Vicente, Juninho Gonçalves, Amarildo Lodete, Hernani Toco de Vila, José Antunes e o Jackson Natal. Fogão a lenha voltou a ser a tradição, a atração, e não seria diferente na noite fria e chuvosa de ontem. Segunda-feira, um dos cantinhos gastronômicos da cidade com o rango daquele dos deuses pilotado pelo nosso querido Juscelino Marques, e que reuniu outro time de notáveis da área. Baile de máscara que rolou sábado em Nova Veneza e que deu início do lançamento da tradicional festa da gastronomia do município, continua rendendo. As cenas do baile vêm emplacando em rede nacional. Afinal, o baile de máscara de Nova Veneza é hoje a única festa fantasia fora de Veneza, com a mesma qualidade da festa italiana. E ainda falando de Veneza, no distrito do Caravaggio ontem não se falava em outra coisa. Time do Caravaggio fazendo história no futebol catarinense. O Criciúma perdeu, o Próspera perdeu, o Tubarão perdeu, o Havaí e o Figueirense empataram. Apenas o Caravaggio ganhou. Aliás, dizem, mas não confirmo, que por pouco o time do Caravaggio não entrou em campo para enfrentar o time do Carlos Renault domingo em Daial. Ao entrarem no vestiário para se fardarem, o roupeiro do time esqueceu os calções e as meias. Só trouxe as camisas que tinham sido abençoadas pelo Padre Joel. Os diretores tiveram que correr, convenceram o lojista de Daial a abrir a loja para conseguir os calções para o time entrar em campo. Ainda bem que ganhou. E para encerrar, o vereador de Araranguá, Luiz da Farmácia, aprovou ontem à noite um anteprojeto de lei que autoriza o município a prescrever ozonioterapia como tratamento médico da rede pública de Araranguá. Esse médico da ozonioterapia chegou a ser proposto na época da pandemia pelo prefeito Itajaí, que gerou uma grande polêmica, porque o tratamento seria aplicado via retal. Ache que não é o caso de Araranguá, ou é? Se é. Agora, aquela do calção ali, já imaginou o roupeiro procurando lá? E os caras só de sugo, os caras só de sugo, não é sério. Mas eu trouxe, clamento. Esqueceram. Padrão Ney. A gente volta amanhã. Legal, bacana. Ney Lopes trazendo aqui sempre gasquentinhas.